O Procon RS apresenta o Proconito. Olá, eu sou o Proconito, super-herói fiscal do Procon. Vamos ensinar as crianças a fiscalizar os produtos, ensinando os direitos do consumidor. O mascote está fazendo o maior sucesso com a criançada. Proconito! Fiscalizando! A ideia do projeto é ensinar conceitos básicos, como cuidados com o preço e a validade dos produtos. O Proconito inaugura um projeto do Procon RS, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é levar a educação ao consumo às escolas. Então, qualquer escola estadual, municipal ou até mesmo particular que queira, que a gente vá até a escola, ensinar os alunos a se educar para o consumo, vai o Proconito, vão os instrutores do Procon e a gente vai dar essa aula para as crianças. O Proconito! O Proconito!